Tem notícia no ar agora pra você. Essas imagens aéreas são das quadras esportivas que ficam no bairro Etel Cliturine, zona norte de Arasatuba. O que que tá acontecendo aí? Moradores dessa região ligaram aqui pro nosso SBT interior pra reclamar do mato alto em torno das quadras, como a gente tá observando, viu gente? Dá pra ver que ela tá precisando de uma manutenção, né? De uma atenção especial por parte aí do poder público. As crianças ficam com medo de usar o local, bem com um caso parecido com um dos parquinhos, viu? Por quê? Podem ter bichos escondidos aí e até escorpiões. As quadras ficam bem perto de uma área verde, essa que a gente vê na parte de baixo do vídeo, mas é pra não deixar bem claro que os moradores não tão reclamando dessa área não, viu gente? Essa área realmente é uma área de preservação, então é um local cheio de árvores. Mas a reclamação deles é no entorno da quadra, porque essa sim precisa de limpeza. A prefeitura falou pra gente o seguinte, vai limpar a área nos próximos dias, mas pra variar não soube precisar quando, só que a gente continua de olho, continua cobrando aqui no nosso SBT interior. Agora, vamos lá. Vamos lá.